É uma pergunta que você terá que fazer para a Anatel, mas não tenha dúvida que essa é uma determinação presidencial e será cumprida e evidentemente com uma visão de escala, com uma visão de que é preciso ter políticas que ajudem isso para acontecer. Não basta pedir para a empresa investir mais, nós estamos inclusive garantindo mais dinheiro, mais barato, com mais condições, que é o regime especial. Então não é política pública simplesmente de vontade, é uma política de visão estratégica da necessidade e de apoiar para isso acontecer. Eu diria que a Anatel, com toda a sua vinculação das diretrizes do Ministério das Comunicações, enquanto órgão regulador, tem a sua soberania. Ao mesmo tempo houve, por ocasião da determinação da presidenta, um amplo consenso na época do então presidente do conselho da Anatel, o embaixador Sardenberg, os conselheiros daquela época, que essa era uma medida que avançava na qualidade das telecomunicações brasileiras. Então, mesmo tendo mudado um pouco a composição do conselho, eu não acredito que tenha mudado essa visão estratégica.